O maestro Marlos Nobre completou em fevereiro 75 anos de idade. Agora ele fala sobre como foi o início da sua carreira musical. Eu comecei a estudar piano com 4 anos de idade. Desde meus 4 anos de idade, aqui em Recife, a minha prima Nízia Nobre era a maior, a melhor, a mais importante professora de piano do Nordeste, um preparo técnico excelente, o Tomás Teran, e a turma dela era uma turma de ter mais de 50 meninos e meninos juntos. E eu era um nudo de Cigaroso, até um dia estava com a foto e eu regi o ano passado um concerto, eu chamei a Eliana Calves Silveira, grande pianista, e ela estava lá, a Eliana e eu, nós éramos meus colegas naquela época, em 1944. Eu era um pianista e ao mesmo tempo eu era um criador. Eu estudava piano, mas às vezes eu ficava cansado com os exercícios, eu começava a improvisar. E minha mãe, que era pianista, amadora, meu pai também, violonista, ficava muito feliz de ver eu tocar. Acontece que eu começava então a improvisar. Aí eu fazia os exercícios e começava a inventar. E foi quando a Nízia falou, minha mãe chamasse Maria José, mas chamava Nenê. Ela falou, Nenê, esse menino está inventando música aí, esse garoto. Eu dei meu primeiro recital do Ciação Isabel, por cinco anos de idade, e me lembro muito bem que me colocaram na frente do piano, e o piano você sabe que tem aquele centro e meu pé não alcançava o chão, apesar de eu ser grande, mas naquela época eu era pequenininho. Então, eu sentei e eu sentei no lugar errado. Sentei no lugar errado com a mãozinha, um pouco pra cá. E quando eu comecei a tocar, a nota saiu errada. E aí eu comecei a chorar. A Nízia subiu ao palco, aí me puxou e botou no centro assim, aí me tocou a nota assim, aí eu comecei a tocar. Foi estranho, a primeira experiência esquisita, onde eu toquei o teclado e não correspondi a nota que eu tinha aprendido. Eu comecei a tocar o que me vinha na cabeça, e muito era o frevo, o maracatu, o caboclinho que eu escutava, eu morava na rua São João, e ali passava o carnaval do Recife. Porque tinha um gasômetro à esquerda, onde era o Júlio, naquela época eles tinham que passar na frente da minha casa, porque o Júlio era uma festa. Eu vi o carnaval, os caboclinhos, eu estava louco pelo carnaval, não ia dançar o frevo. E eu ia então para o piano e começava a tocar, a botar no piano o frevo, o maracatu, o caboclinho, tudo isso. E isso marcou muito a minha vivência em Recife. Então minha música era impregnada dessa música de Recife. O pessoal esquece que a música que é para a mente, ela faz mais bem a saúde do que a música que é para o corpo. É muito interessante. Porque essa música que é do corpo, que é do... Entendeu? Eu não gosto de citar, mas é tão fácil dizer essas músicas assim que são baixíssimo nível, que são coisas que se cantam assim para realmente, que não tem nenhum sentido nem emocional, nem nada. É pura exploração de certos slogans, até mesmo de apelo sexual. Então isso aí leva a mente humana a se apequenar. Enquanto que a música de nível, ela eleva a pessoa, ela desperta sentimentos civilizatórios, a pessoa se tornando mais responsável consigo, até mesmo com sua família, enquanto que a outra é uma bagunça. Essa bagunça, ela é, ela em lugar de fazer bem ao homem, ela começa a destruir aquilo que ele tem de melhor. Ele leva os sentimentos assim um pouco, um pouco assim, absurdamente baixos nos instintos. Isso quando eu vejo a juventude metida nisso é que me dá na raiva. Obrigado, Mariano! É um prazer. Um prazer! Obrigado.